Música Palmas para os nossos astros! Obrigado a todos vocês pela presença, a gente precisa só conhecer vocês, a gente não conhece, a gente só precisa conhecer vocês, tá? Pegaram o meu mic aqui, não estou sem mic, só para a gente conhecer vocês, obrigado pela presença. Vocês são sempre muito bem-vindos, está tudo bem o seu nome mesmo? Stephanie. Está ruim? Falei. Stephanie. Você é bem simpática, viu, Stephanie? Obrigado, viu? Você veio com o pessoal ali, né? Sábado é dia de tomar banho, moço. Música Não tomei? Está muito ruim? Nossa. Sem passar mal. É CC? Vê se é CC. Vê, é CC. É CC? É. Catinga. O que que é? Catinga. Catinga, Catinga. Tá, a gente já conversa. Tá, seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier seu cabelo? Não, lavei hoje. É vela? Lavei hoje, L'Oreal, L'Oreal. L'Oreal? Não, fica... L'Oreal, patrocina a gente. Obrigado, viu, pela presença. A gente já conversa, tá? Qual que é mesmo o seu nome? Stephanie. Stephanie, tá, obrigado, viu? Tudo bem? Aham. Qual é o seu nome? Laura. Laura ou Paula? Laura. Laura, você veio com quem? Com meu namorado. Ah, está aqui, né? Está uma confusão aqui. O namorado está aqui? É. Está ali, tá, legal. Bem-vinda, tá? Obrigada. Tudo bem o seu nome? Tudo bem, X-Line. X-Line, você veio com quem? Com meu esposo e meu filho. Cadê? Aqui e lá. Puta, está aqui o esposo. Legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Espera aí. Nossa, eu estou tremendo. Calma aí. Calma, vai aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não, menina. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Eu sei o que é, só que eu não... Eu sei o que é, só que não é... Não, não é. O que é? Não é... O que é não é o... Calma aí. É, eu sei. Ela está contando seis. Ela está errada. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. É, são sete. Ela está certa. Mas ela está bufando o som na minha cara. É que você não está, você está contando seis. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. São seis que você está contando. Eu sei que está faltando um. Ah, é? Vamos, vamos. Que loucura. Que loucura. Fala com. Fala com isso, Henrique. Henrique, né? É, pô, prazer, cara, bem-vindo. Prazer, prazer foi meu. É a primeira vez no show? Primeira vez. Está gostando? Você veio com quem, Henrique? Com a minha esposa, a Pamela. Cadê? Cadê a Pamela? Ó, legal, cara. É bom, né? É. Gostoso. É que eu gosto de churrasco. Churrasco? É churrasco? Cheiro bom? Cheiro do quê? Churrasco. Churrasco. É uma picainha, vai bem. Mamã minha! Está com fome? Está com fome, Henrique? Não, não, não. Não é essa linha aí que eu queria seguir. Mas é diferente, né? É. Cheiro de churrasco. Mas é gostoso. É bom. Ah, legal, cara. Obrigado, viu? Você gosta de churrasco? Eu gosto. Pra caralho. Está com fome, não, né? Não, mas é bom. Graças a Deus. Solta aqui. Obrigado, viu? O cheiro fica, isso que é bom. Seu nome? Marcos. Marcos. Primeira vez no show? Isso. Legal, obrigado. Seu nome? Luana. Luana, primeira vez? Sim. Ah, já tinha vindo? Já? Você veio com quem? Com ele. Com quem? Com quem? Ah, com ele. O que ele é seu? Meu marido. Ah, seu marido. Ah, você é casada com ele? Você é casada com ele? Sim, sim. Vai separar? Tazinha, Tazinha. Não vai separar. Se ele quiser sair pra pescar, voltar às seis da manhã, pode? Você pode também. Pode, né? Pode, né? Pode, não pode? Cachaça com os amigos. Não consegue falar? Vai lá, vai lá. Bora lá. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Gabriele. Gabriele? Gabriele, é legal. Você veio com quem, Gabriele? Com a minha mãe, minha cunhada, meu irmão, minha mãe também tá aqui atrás, meu padrasto e minha irmã. Caralho, uma galera aí, Gabriele. Puta, que legal. Vou te perguntar quantos dedos você tem em cada mão, Gabriele. Cinco. Cinco, é coisa até, as pessoas acham que eu tô fazendo pegadinha, né? Mas é cinco mesmo. Levanta assim, porque vai dar. Vamos só contar pra ver se tá certo mesmo. Pode ser? Você conta em voz alta pra gente? Vamos lá? Sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Nossa, é um. Depois do dez? Onze. Onze dedos. Gabriele, né? Gabriele. Tem uma vantagem, viu, Gabriele? Olá, Gabi. Você tem dois a mais que o Lula. Você tem dois a mais. Lula tem nove, você tem onze. Você é de São Paulo mesmo? Sou. Você não é de São Bernardo, não, né? Ele é de São Bernardo, eu também. Você é paulistana mesmo. Tá. Eu tô, eu tô, a senhora tá fixa assim, o olhar. Só tô observando. Tá diferente, não tá? Eu acho que faltou alguma coisa, não faltou? Na contagem dela? Qual que faltou? Ela não falou o Bet. Não falou o Bet. Ela não falou o Bet. É, faltou o Bet. Passou, né? Passou. Passou o batido. Conta pra ela ver lá. Vai lá, levanta aí, Gabriele, que ela vai contar pra você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet, oito, nove, dez. Aí dá dez. Aí dá dez. Você viu que aí deu dez. O que é que tá errado ela falou, Sany? Ela... Hã? O meu tá certo. Tá certo, Gabriele. Você não viu? Conta você de novo. Tá errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Aí dá onze. Gabriele, por exemplo, sabe a Branca de Neve, Gabi? Posso chamar de Gabi? Sim. Gabi, a Branca de Neve, aquela que tinha os anõezinhos do meu tamanho. Branca de Neve e quantos anões? Bet. Hã? Bet. Não, não era? Mas você lembra da Branca de Neve, né? Quantos anões ela tinha? Sei. Pra você. Não sabe. Não aprendeu essa parte. Hã? É o Bet. É o Bet. Mas eu não conheço esse Bet. É o número. Depois dos seis... É o oito. Oito. Então a Branca de Neve era a Branca de Neve e os oito anões, no seu caso. A Branca de Neve teve mais um anão. É, história antiga. Deixa eu perguntar outra coisa. Sabe o James Bond, aquele do espião? Sabe? Conhece? Zero, zero? Sabe não? Não. Não conhece? Conhece? Não conhece? Zero, zero, Bet. Zero, zero o quê? Bet. Ela sabe. Eu não perguntei o seu nome. Qual o seu nome? Vanessa. Vanessa lá. Zero, zero? Bet. E você veio com quem, Vanessa? Com o meu marido. Ah, veio uma galera da Vanessa. X e número Bet. Não existe. Aprende desde quando isso? Desde criança. Aprendi desde criança. Aprendi na escola. Aprendi na escola. Você é de São Paulo, você? Sou. Que bairro que é? Eu, Guaianazes. Guaianazes. E o seu? Eu moro em Caieiras. É, então, o seu não é São Paulo, né? É. Então, quem mora em Guaianazes sabe melhor, porque conta até 10. Não, eu conto até 10. Vai até 11 o seu. Mas tudo bem, e depois você explica pra ela melhor aqui. Peraí, só só... Seu nome? Capivara. A esposa dele, né? A esposa. Você não viu nada, hein? Qual que é seu nome? Capivara. E seu sobrenome? Vara. Estão casados há muito tempo? Você não pode falar muito, você contou 6 dias a semana. Mas eu sei que tem 7, eu só não tô lembrando qual que é o outro. Agora... Qual que é? Poxa, desculpa. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Mesmo? Porque a semana não tem 7 dias. Você é casada há um tempo? 5 anos. 5 anos? Que legal. Vai fazer 5 anos. Ah, vai fazer. Tá vendo? Tá, tá... Legal. Qual que é o nome da sua esposa? X-Line. Do quê? Babusca Souza Batista. Ah! Não levou. Não levou o seu sobrenome? Não levou. Não levou vara, então. Ah, não levou vara, então. O que é? E cadê a vara? Quando casa, leva, né? Não, mas o Capivara... O sobrenome, gente, não... Mas eu acho que... Você é conhecido nas redes sociais, não é? Sou, tem até a rede, tem o Instagram. Qual que é o arroba? Ele não tem Instagram. Você tá me enganado. Você não sabe. Você não conhece a vida do Capivara. Qual que é o seu arroba? Capivara.vara. Entra lá. Capivara.vara, você vai ver. Quantos milhões de seguidores você tem? Tem mais de um milhão de seguidores. Aí! Aí, tô falando. Essa é a vida pregressa. Vamos tirar a ideia. É o seu nome? Evandro. Ah, vamos lá, então. Capivara, levanta só um pouquinho. Vamos tirar uma foto pra gente. Que legal. Vamos tirar uma foto. Vem por trás aqui pra gente tirar uma foto. Isso, vai atrás de você. Não, não fica atrás da sua esposa mesmo. Porque se for pra levar vara, aquele... Ali, vamos lá. Vamos tirar a foto aqui, Capivara. Que prazer, velho. Entra na foto aí, Vara. Entra, Vara. Foi? Ô, moça, entra lá. Ali, ó. Só ali, ó. Não. Não. Não, não era pra... Obrigado, Vara. Obrigado, viu, Vara. Senta lá. Vai. Não. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Quando eu falo muito, eu canso sim. Tudo bem? Seu nome? Tiago. Tiago, você veio com quem? Vim sozinho. Veio sozinho? Sozinho. Ah. Caramba, cara, mas... Sua esposa não veio? Não veio. Cara, mas você atrapalhou muito o show. Você aproveitou o momento pra vir sozinho, atrapalhar o show não dá, cara. O show é de hipnose, não é de dança. Olha só, velho. Não dá, você atrapalhou, velho. Sério? Tá tremendo minhas pernas. Não, não é, mas não tem desculpa. Não pode, velho. Ô, Tiago, poxa. Foi mal. O que que é? Foi mal. Foi bem mal. Senta aí. Ô, Ti, senta aí. Não, de novo não, para. Não. Porque é normal, a gente solta a música pra vocês se divertirem. Não é pra começar a dançar, porque isso atrapalha. A dança atrapalha o show. Só que às vezes a pessoa tem vontade de dançar e atrapalha muito. O show é de hipnose, não é de dança. Quando a pessoa começa a dançar, não é de dança. 3, 2, 1, olhos abertos. Obrigado. E ele dança bem. O que que é? De novo. É, de novo. O que que é? Não dá pra seguir. Não, não dá pra você continuar no show. Tchau, tchau. Não dá. Querem que ele continue no show? Não, não, não dá. Não dá pra continuar, porque atrapalha demais o show. Não, esquece. Quebrou até o meu negócio aqui. Ai, caralho. Todo mundo sentiu. Agora ferrou. Todo mundo aí. Puta que pariu. Todo mundo sentiu aqui. Pera aí. Tudo bem, seu nome? Milton. Quem que te beliscou? Não sei. Foi você? Não. Quem que te beliscou? Eu não sei. Eu fui beliscada. Por quem? Eu não sei. Eu acho que foi ele. O que que é? Foi ela que me beliscou. Não, não belisquei, não. Beliscou. Foi você? Não. Eu não belisquei você, não. Ali, Ana. Não, ela deu aqui. Não, pera aí, tá uma confusão. O que que é? Ele me beliscou primeiro. Puta, todo mundo. Me beliscou primeiro. E sua namorada tá ali, você me beliscou. Ih, ó. Ih, a namorada tá ali, ó. Me beliscou sim, tá até doente. Não, não beliscou. Sente ali, ó. Aí, ó. É, você... Posso sentar aí, Lúcio? Eu vou sentar ali. Pera aí, pera aí. Senta ali. Não, tá todo mundo sentindo aqui, a puta aqui, pariu. Senta aqui, ó. Senta você ali também, do lado do capivara. Palhaçado isso aí, viu, velho? É também. Eu não grisquei, não. Eu não sei. Não, tu... Eu não grisquei, pelo amor de Deus. Mas não fui eu que grisquei. Eu não grisquei você, não. Quem me beliscou você? Você veio com quem, irmão? Acho que ela me beliscou. Olha lá, tá perguntando. Você veio com quem? Vim sozinho. Ela me beliscou aqui também. É seu nome? Me beliscou. Meu nome é Lara. Você veio com quem? Eu vim com minha irmã, com minha mãe, com a fisioterapeuta e três amigos. Vou colocar você junto. Cadê o pessoal? Pera aí. Senta aqui. Pera aí. Coloca ela lá. Pera aí. Cadê o fisioterapeuta? Vem aqui. Pai, você vai pra lá. Cadê o fisioterapeuta e a galera dela? Fisioterapeuta. Não sei por que as pessoas falam fisioterapeuta. Calma aí. Já falo com você. Pera aí. Ah, não é possível, velho. Não é possível. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Diferenciado, hein, menino? De novo. De novo. Saiu de lado. Tremendo, querendo dançar. Senta lá, vai. Senta aqui, vai. Vou te deixar aqui. Só juntar vocês aqui. O que foi? Pode. Pera aí, André. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. O que aconteceu? Eu saí dali porque ele estava me beliscando. Você beliscou? Pode. Você beliscou? Ele já saiu dali porque ele estava me beliscando. Beliscou, né? Foi você que beliscou ele? Foi? Olha o menino alemão. Cadê, irmão? Seus amigos. Vem pra cá, então. Vem pra cá. Qual é a função do pó hipnótico? Dormir. Alexa, desliga. Olha só que legal. Trouxe aqui o pó. Alexa, tá diferenciado. Chobado o pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Eu vou pôr no rosto. Volta a hipnose. É gostoso, né? É. Bem temperadinho. Estava onde? Hã? Você estava onde? Eu estava com os amigos lá no... No churrasco? É no... Tem uma panela sangue e areia lá que a gente joga de manhã. Bom, né? No futebol. Vai me cheirar na cadeia. Posso falar quem a gente beliscou? Não vai saber nunca. Esse Alex aqui, ó. Alex da China, Edna. É de China. Alex é de Palaguai, da China. Não responde nada. Não tem galetinha. Três meses, ó. Galetinha. Irmão, você atrapalhou o show, velho. Não é sério. Três vezes. Não, três vezes não. É uma falta de respeito com o público. Nunca mais dance. Capibala. Capibala é de China. É de China também, Capibala. Eu não mudei o nome, porque deu muito trabalho. Ah, você não mudou? Que beleza. É de China. É de China. Tchau. É de China. A gente tem duas opções aqui, você quer ficar conversando comigo ou você quer dormir? Dormi, 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 dormi. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só você jogar no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. O pó na sua mão. Você joga e você dorme. Senão a gente fica conversando. Você que escolhe. Uma salva de palmas com o Tom Zasco.